Vamos para o próximo assunto. Hoje vai ser próximo assunto, próximo assunto, próximo assunto. O próximo assunto é o melhor de todos. Vamos direto nesse para começar em grande estilo. Rodrigo Constantino implodiu a sua vida em 1 minuto e 24 segundos. E nós vamos analisar aqui o que aconteceu. Hoje que vai ser um grande podcast sobre esse assunto, porque tem dois e-mails sobre isso, sobre estupro, sobre problemas dessa natureza. E aí o Constantino, nós temos muita coisa para analisar nesse vídeo do Constantino. E dá para ver durante o vídeo o momento exato que ele percebeu na cabeça dele. Putz, eu acabei de diminuir a minha receita mensal em 80%. Quer ver? Vamos tocar o vídeo que deu o merda para o Rodrigo Constantino? Toca aí, eu vou te dizer exatamente o ponto que ele percebeu, que ele perdeu, que ele não vai conseguir mais pagar o aluguel dele, vai. Se eu fui abusado, ela vai ficar de castigo feio. Se minha filha chegar em casa, isola. Mas se minha filha chegar em casa, eu dou boa educação para que isso não aconteça. Mas a gente nunca controla tudo. Se ela chegar em casa um dia falando, pai, fui para uma festinha. Ah, fui estuprada. Me dá as circunstâncias. Ah, fui para uma festinha, eu e três amigas, tinham 18 homens, nós bebemos muito. O cara é um delegado, tipo, a filha dele fala... A filha dele chega cheio de sangue, com olho roxo, assim, uma calcinha rasgada. Aí ela fala, pai, eu fui estuprada. Qual é o contexto? Caralho, meu, o cara é um... A casa do cara é uma delegacia de polícia, meu. E tem outra coisa também, Constantino. Eu, como um bom conhecedor de Freud, digo agora, ao vivo no podcast Saco Cheio, você revelou as suas fantasias sexuais mais íntimas, Rodrigo Constantino. Será que ele pode processar por causa disso? Não sei, mas toca aí. Dá uma ligada no cenário que o cara inventou na cabeça dele. Da onde que ele tirou? Eu tava ficando com dois caras e eu... Eu não sei, é estranho. É estranho isso surgir na cabeça dele, de repente, assim. Acabei dormindo lá e eu fui abusado. A gente tá falando com um cara que, assim, ele não é um diretor de cinema para imaginar cenários assim. De duas uma, ou ele vê muita pornografia, ou ele quer... Constantino, se liberta, cara. Eu sei que tu quer ir para uma festinha com 18 homens, encher a cara, ser abusado no sofá e depois acordar. Tu quer parar com essa vida de morais e bons costumes, de conservador? Tu quer parar com isso, cara? Olha a carinha dele, meu. Olha a carinha dele. Vai lá. Ela vai ficar de castigo feio. E eu não vou denunciar um cara desse para a polícia. Eu vou dar um esporro na minha filha. Por que será? Ele vai dar um esporro. Eu queria estar lá. Eu não vou denunciar um cara dele. Acabou uma coisa ali e ele errou feio. E eu devo ter errado. Pera aí. Vai, vai, vai. É que é daqui a pouco. Para ela agir assim. Daqui a pouco. Ele tá percebendo que ele se fudeu. Né? Aí, ó. Pum! Foi bem ali. Ali ele percebeu que se fudeu. Quer ver? Volta um pouquinho. Volta um pouquinho. É que ele se percebeu já que se fudeu. Né? Aí ele viu tudo. Ele viu a hipoteca. Ele viu os boletos. Ele viu a geladeira dele vazia. Ele viu a falta de emprego. Ele viu que ele vai ter que fazer outras coisas da vida dele. Aí ele falou. Né? Né? Tipo, ele quis confirmar que ele não falou uma merda. Ele falou assim. Né? Aí ele esperou que todo mundo fosse falar. Cara, é verdade. Entendi. O né foi o que me fez me indagar sobre o teu ponto. Agora eu entendi. Olha a carinha dele de quem perdeu o emprego. Olha os olhos. Né? Aí. Vai, vai. É um comportamento absolutamente condenável. Agora, agora... A gente não pode falar mais essas coisas hoje. Agora ele percebeu que se fudeu... Existe mulher decente também. Ele percebeu que se fudeu e começou a justificar. Ah, porque hoje não é mais pra fazer esse tipo de coisa, né? Agora ele quer meio que convencer a galera de que ele falou um negócio que dá pra entender. Vai, vai lá. Ô, piranha. Né? O que eu acabei de falar aqui... O né é porque ele sabe. Quanto mais né ele fala, menos dinheiro ele tá vendo na conta bancária dele. Que o homem que faz uma coisa dessa não é decente. Mas não existe também a ideia de mulher decente? Os feministas querem que não, né? Agora eu vou enlouquecer, ó. Vai, vai. Por quê? Porque feminista é tudo recalcada, ressentida, normalmente mocréia. Vadia. Odeia homem. Odeia união estável, casamento. Odeia tudo isso. Só por isso. Ou é um instrumento de homem malandro e canalha. Como defende o McGinnis. Como defende o quê? Será que ele tá falando do Gaffey e McGinnis? Será que é? Será que o caralho tá nessa? O cara tá em 2016 ainda. Puta, é. O cara tá nessa ainda. Mas eu vou te falar um negócio. O cara do Rebel Media lá, né? É. Eu vou te falar um negócio. O grande problema desses caras de direita é que eles têm muita raiva descontrolada no coração deles. E aí quando o cara fala assim, ah, porque feminista é tudo vadia, é tudo mocréia. Aí não dá mais pra ouvir o cara, entendeu? Se ele tivesse um ponto e ele falasse o ponto dele assim, ah, sei lá, pensando aqui, é uma hipótese, galera. Ah, se a mulher faz isso e isso. Será que... Sei lá, vamos pensar junto aqui. Se ele fala assim, as pessoas até iam... Tá, vamos pensar no que isso tá falando. Mas o cara é muito raivoso, meu. Aí acontece... Aí ninguém entende o que ele tá falando. É isso que acontece, Constantino. Mas a grande tese aqui é que ele revelou uma das suas fantasias sexuais. Rodrigo Constantino e mais dois conservadores numa casa com 18 homens, regado a muita vodka e whisky. Hein? Aí ele tá ficando com dois no banheiro. Caralho, é muito louco. Bota ele descrevendo a cena. Eu quero analisar os olhos dele brilhando enquanto ele analisa, enquanto ele conta esse cenário. Se ela chegar no caso um dia falando, pai, fui pra uma festinha, ah, fui estuprada, me dá as circunstâncias. Me dá as circunstâncias. Ah, fui pra uma festinha, eu e três amigas, tinham 18 homens, nós bebemos muito, e eu tava ficando com dois caras, e eu acabei dormindo lá e eu fui abusado. Eu vi no olhar dele que tem alguma coisa por trás. Quer ver, quando ele fala, tava ficando com dois homens, ele dá uma olhadinha pro lado, assim, tipo... Ele queria muito olhar pro lado e ter dois homens ali. Bota aí, bota aí. Me dá as circunstâncias. Ah, fui pra uma festinha, eu e três amigas, tinham 18 homens, nós bebemos muito, e eu tava ficando com dois caras... Ali, ele dá uma olhadinha pro lado, viu? Ele dá uma olhadinha pro lado, ele se vê na situação e pensa, nossa, que delícia. Aí ele percebe, não, eu tenho que manter um personagem conservador aqui dos bons costumes e macho. Aí ele volta e continua falando o que ele tá falando. Ai, ai, hein, Constantino? E aí ele fez uma... Ele fez uma nota de esclarecimento que eu não vi ainda. Eu quero ver a nota de esclarecimento dele. Vamos botar, eu não vi ainda o que ele falou. Mas, enfim, depois que ele falou isso, o cara foi achincalhado aí, e aí foi... Não achincalhado, mas ele foi perseguido, sei lá o que aconteceu, enfim. E aí ele perdeu todos os empregos do mundo que ele tinha. E vamos ver o que ele faz. Vamos ver esse vídeo ainda, vamos ver junto aqui. Aí. Nota de esclarecimento. Tá um pouquinho alto aqui. É que ele fala meio alto esse cara, né? Eu não sei porque ele quer meter essa de que ele é esse machão aí. Cara, tu não é, meu. Olha os teus ombros, teus ombros estão pra baixo. Para de meter essa, cara. Vamos ficar... Esse que é a grande loucura desses caras, meu. Os caras ainda estão... Deixa eu abrir um parênteses. Esses... Se meter em política é a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa. Olha o que acontece com as pessoas, meu. Olha esse cara, olha a fisionomia dele. Olha o jeito que ele se comunica. Olha o que está acontecendo na vida dele. Só porque ele está nessa guerra de direita e esquerda. E ele acha que a visão dele é a mais legal de todas. Ele tem que aplicar e ele compra essa guerra maluca contra as pessoas que não concordam. Se ele não estivesse envolvido em política e ele pensasse honestamente na hipótese que ele pensou e ele falasse sem o background de ser um cara conservador de direita, ele podia ter um diálogo, ele podia conversar sobre a hipótese que ele queria botar na mesa. Mas como esse cara está maluco com essas coisas de política, o cara fica com uma vibe horrível. Então, esses caras estão sempre vivendo numa fantasia de que o dia que as minhas ideias estiverem soberanas no mundo, tudo vai ser perfeito. O cara está sempre nisso. Então, ele não consegue mais... Tudo que ele fala está intoxicado por ideologia. Esse é o problema. E não é só com esse cara. É com qualquer pessoa. Pessoa de esquerda também tem esse problema. Eu vi várias pessoas agora nas eleições americanas agora que o Trump começou a denunciar fraude. Aí, os caras de esquerda, eles ficam tweetando assim, a extrema-direita, não sei o que, não sei o que, não sei o que, canalhas, exclamação, retardados, exclamação. Eu vi vários tweets de várias pessoas assim, que a extrema-direita, ela não sei o que, e os caras da direita também, a esquerda mundial é criminosa. Então, os caras estão nessa vibe de chamar o cara de canalha, chamar o cara de retardado, chamar o cara de criminoso. E aí, acontece isso aí, sai disso enquanto há tempo, meu. Vamos ver a nota de esclarecimento dele. Não, não peraí, 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 agora... Olha ali atrás, que coisa absolutamente ridícula. Notice, this place is political incorrect. We say Merry Christmas. Vai tomar no cu, cara. Ai, que cara chato, meu. O cara cheio de livro atrás, vai. Vai colocar um ponto final, nesse caso todo lamentável. E o restante vai vir por meio de medidas judiciais contra... Quando ele foi gravar esse ano de esclarecimento, foi um ato consciente. Ele pensou, puta, vou ter que gravar a minha nota de esclarecimento atrás de um monte de livro, para as pessoas saberem que eu sei bastante coisa. Então, eu não posso estar errado no que eu falo. Mas vai. ...coniadores. E eu prometo ser breve. Um, não tinha mergulhado no caso específico da tal Ferra. Eu usei isso apenas como um gancho para um texto meu sobre a banalização do estupro, em geral, sem falar do caso dela. Dois, após muita polêmica, eu levei o tema para a minha live no YouTube. Dois, ali, após dar todo o devido contexto e falar sobre consentimento ao sexo após beber, eu disse que se minha filha fizesse isso e depois alegasse ter sofrido abuso por arrependimento, ela ficaria de castigo. É, mas não foi isso que ele falou. Esse trecho foi... Esse é o problema. O cara estava com tanta raiva da esquerda. Olha como é ruim ter inimigos políticos e não pensar direitinho nas coisas. Tipo assim, o que ele queria falar era... Se a minha filha bebe pra caralho, perde o poder de decisão, faz cagada, transa com dois caras, que é a fantasia dele, e depois, no outro dia, repensa e fala que foi abusada, eu vou falar com ela. Eu vou dar um castigo, sei lá. Sim, porque ela tá mentindo. Sim, nessa situação sim, mas ele tava com tanta raiva da esquerda, das feministas, que ele não conseguiu deixar clara a ideia dele. Vai lá. Retirado por detratores chacais do contexto, que me odeiam por questões políticas, e acabou viralizando, dando a entender que eu estava fazendo uma apologia ao estupro, e que se minha filha sofresse, de fato, um abuso sexual, eu a colocaria de castigo e culparia ela. Quinto, quem viu a live toda, ou quem me conhece, sabe o absurdo, o ridículo disso. Mas como até amigas, que viram somente o trecho destacado, acharam a fala ruim, eu decidi gravar um longo vídeo de esclarecimento, que teve enorme repercussão. Mas, sexto, não obstante, como muitos se informam apenas por manchetes hoje em dia, eu reforço aqui o óbvio. Se alguém encostasse um dedo num fio de cabelo da minha filha, à força, contra a sua vontade, eu partiria com tudo pra cima de um canalha desses, e o preso provavelmente... Ou seja, o cara vai sair impune. Porque imagina o Rodrigo Constantino partindo pra cima de ti. Atenção, estupradores do Brasil. Não dá pra... Esse cara aí... É esse cara que vai partir pra cima. O cara assim. Caralho, velho. É muito engraçado o cara tentando pagar essa de machão. Caralho, para. Tu não é o rambo, meu. Tu vai na delegacia. Tu vai partir pra cima. Por que esses caras da direita têm essa necessidade de pagar essa de macho alfa, que dá tiro e vou partir para cima? Tá, tá bom. Obviamente, qualquer pai nessa situação ia enlouquecer, ia... Sei lá. Mas é que ele tá tentando pagar essa de... Eu ia arrebentar o cara. Ah, é cara chato, meu. Vai. Com essa camisa. Tu ia brigar com o cara com essa camisa dobrada no cotovelo. Vai. Seria eu. Sétimo. Desnecessário dizer que ela sabe tudo isso. E gravou um vídeo de desabafo se dizendo a balada com a reação àquilo que eu falei. Ou seja, com a campanha de assassinato de reputação promovida pelos fascistas. Oitavo, o método deles é esse mesmo. Tirar do contexto, viralizar, marcar os veículos de comunicação pedindo a cabeça, pressionar anunciantes. Nono, a tática fascista vem funcionando. E eu fui desligado da Jovem Pan e da Record por conta dessa pressão dos inquisidores modernos. Por que ele não fala? Cara, me expressei muito mal. Estava movido por uma raiva ali. Me expressei mal pra caralho. A minha ideia era outra. A minha ideia era essa aqui, ó. Pum. Aí o cara fica... A tática deles... É engraçado isso. A tática deles é esta mesmo. Ninguém fez isso como uma tática. Os caras só viram o que tu falou. As pessoas ficaram sensíveis com o que tu falou, porque tu expressou muito mal. E fizeram isso. É isso que tá acontecendo. Vai rodar ainda o vídeo? Acho que não. O cara é chato demais, meu. Colocar o finalzinho aqui. Vai. Tá bom. Por fim, reiterando uma posição minha antiga, eu lanço aqui uma campanha pra que todos os difamadores hipócritas possam provar a sua real indignação com os verdadeiros estupradores, em vez de só sinalizar a falsa virtude e ódio do bem. Eu venho propor o aumento da pena e até a castração química a todo aquele que for condenado por estupro, ou seja, por violentar uma vítima em defesa à força contra a sua vontade. Ah, vá. É muito engraçado que ele fez um tweet assim... Ah, levantaram a hashtag Mulheres com Constantino. Aí foram pesquisar. Ele foi o primeiro a usar a hashtag. Ele criou... Não foi um negócio orgânico que surgiu. Ai, cara, pede desculpa. Fala, puta, que falei uma cagada aqui. A minha ideia não era exatamente essa. Peraí, vamos conversar. Mas nunca vai acontecer isso, porque esses caras estão em guerra eterna com... Eles estão na guerra fria pra sempre. Todo mundo. Todos esses caras. Se você gostou desse corte do podcast Saco Cheio, eu peço encarecidamente que você acesse sacocheio.tv, que é lá onde o podcast acontece toda sexta-feira. O podcast Saco Cheio acontece no sacocheio.tv toda sexta-feira. Então, se você quiser apoiar, se você gosta disso aqui, quer ajudar de alguma forma, vire um membro ou um assinante lá do sacocheio.tv. sacocheio.tv. Vai lá. Tchau, tchau.